Oi minha gente, vem comigo aprender a fazer esse bolo de leite super simples e fácil de fazer e fica super saboroso. Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Lucrecia e se você é novo por aqui, sejam muito bem-vindos. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo aqui postado. E hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo super simples, um bolo bareta, mas também é muito conhecido como bolo de leite. Já me conta aqui embaixo qual mão vocês conhecem esse bolo. É super simples de poucos ingredientes, pra tomar um cafezinho da tarde, convidar os amigos, a família, então tá super fácil e super saboroso. Então sem mais conversa, sim, bora pro vídeo. E pra essa receita eu vou utilizar 4 ovos, 1 caixa de leite condensado, e eu vou estar utilizando aqui a caixa do leite condensado para medir o leite. Vou estar utilizando 2 medidas dessa caixa de leite condensado. 3 colheres de margarina, 3 colheres de margarina, colher rasa, 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, e 1 xícara de açúcar, tô usando refinado, mas também pode ser o cristal, tá certo? No liquidificador vamos estar adicionando os ovos, 1 caixa de leite condensado, vamos estar adicionando também o leite, as 3 colheres de margarina, e também o açúcar. E vamos bater esses ingredientes por aproximadamente 2 minutos. Em seguida, após esses 2 minutos, vamos estar adicionando aqui a farinha de trigo, e batendo novamente por aproximadamente 3 minutos. Em seguida, vamos estar despejando a nossa massa em uma forma, eu tô utilizando aqui uma forma de furo no meio, onde ela tem 20 cm por 10 cm de altura. Eu untei ela com margarina e farinha de trigo, e vamos estar levando ao forno por aproximadamente 40, 45 minutos. Não se esquece de pré-aquecer antes, tá? 180 graus. Olha só como esse bolo de leite é super fácil de fazer. Fica super macio, o resultado é incrível, eu tenho certeza que você vai amar. Aceita um pedacinho aí, minha gente. Viram aí como é super fácil de fazer esse bolo? Olha só como ele fica. Vou partir aqui um pedacinho com vocês. Ó. Fica super macio, tá certo? E super saboroso também. Então, até o próximo vídeo.